Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João E aí Cai a chuva e molha o meu amor Cai a chuva, vai molhar o meu amor A chuva cai e ela vai passando Será que vai olhar pra mim? Balança um pouco jeito de sereia que me hipnotiza de amor E diz que não vai Não vai Sim, vai Sim, vai Uma noite nunca mais Rebola, mexa Solta louca Que a chuva já passou Eu não me queijo um pouco do seu amor Quero beijar sua boca Que a chuva já molhou Me enlouquece o balanço Do seu amor Rebola, mexa Solta louca Que a chuva já passou Eu não me queijo um pouco Do seu amor Quero beijar sua boca Que a chuva já molhou Me enlouquece o balanço Música A chuva cai e ela vai passando Será que vai olhar pra mim de amor? Balança o troca jeito de sereia Que me hipnotiza de amor E diz que não vai, sim vai Uma noite nunca mais Eu digo bem, bem, bem Não espere mais Oh, oh, não Rebola mesmo, solta louca Que a chuva já passou Eu não me queixo um pouco Do seu amor, quero beijar Sua boca, que a chuva já molhou Me enlouquece, balança Do seu amor Rebola mesmo, solta louca Que a chuva já passou Eu não me queixo um pouco Do seu amor, quero beijar Sua boca, que a chuva já molhou Me enlouquece, balança Cai a chuva E molha o meu amor Cai a chuva Vai molhar o meu amor Cai a chuva E molha o meu amor Cai a chuva Vai molhar o meu amor Cai a chuva Vai molhar o meu amor Cai a chuva Se molha o meu amor Cai a chuva Vai molhar o meu amor Cai a chuva Se molha o meu amor Se molha o meu amor Se molha o meu amor